Oi pessoal do nono ano, bem-vindo a mais uma videoaula aqui com o tio Ayrton, aula de inglês, tá certo? Vamos começar corrigindo a tarefa de casa que eu passei no vídeo anterior, tá certo? Vídeo anterior, passei a tarefa de casa, se você não fez, vai lá e faz para você conferir suas respostas aqui, tá bom? Então vamos lá para a nossa próxima, que correção da tarefa de casa. Vamos lá, diz assim ó, escreva frases concordando ou discordando com as opiniões abaixo. Gente, isso aqui é pessoal, muito parecido com a questão que a gente fez, a última questão que a gente fez do vídeo anterior, tá certo? Eu vou traduzir aqui para você, para você que teve dificuldade, e aí você usa o me either, neither do I, depende do que você for, me too, depende do que a pessoa está dizendo, depende se você concorda ou não, tá bom? Então ó, número 1, as pessoas, people tend to think that being a refugee is a choice, as pessoas tendem a pensar que ser um refugiado é uma escolha. Número 2, very little has been done to prevent the wars that force people to emigrate. Um pouco foi feito para prevenir que as guerras, para prevenir as guerras que forçam as pessoas emigrarem, ok? Saindo dos seus países. Número 3, ensuring that no one fleeing from wars finds closed borders should be a priority for every country, a priority for every country, ok? Garantir, garantir que ninguém fugindo de guerras encontrem fronteiras fechadas deveria ser uma prioridade para cada país, ok? Número 4, if there were no wars, starvation of political persecution, there would be no refugees in the world. Se não houvesse guerras, fome ou perseguições políticas, seriam, ok, there would be, não haveria, né? Haveria, na verdade, haveria nenhum refugiado no mundo. Então vamos de novo aqui que ficou meio trancado, né? Se houvesse nenhuma guerra, fome ou perseguições políticas, haveria nenhum refugiado no mundo, ok? Essa é a tradução bem certinha da frase. Na próxima questão, gente, ó, tá pedido pra você completar as frases com as palavras na caixa aqui, tá? O verbo be, e o may, could, and might. Tio ficou aqui na frente, tá bom, mas é isso aí. Gente, eu coloquei todas as respostas com could, mas você poderia colocar com might, com may, vai dar certo do mesmo jeito, porque eles são intercambiáveis, lembra? Intercambiáveis. Então vamos lá, tinha de ser o que é intercambiável, não, pois assiste o vídeo anterior a esse que você vai saber o que é, certo? Então, ó, Sasha's been studying since 7am, it's 5pm now. A Sasha tá estudando desde as 7, é 7 da manhã, é 5 da tarde agora. Ela poderia estar cansada, ela deve estar cansada, ela talvez esteja cansada. Veja como funciona qualquer um dos três montais, tá bom? O time de futebol do Steven está perdendo a partida. Ele poderia estar preocupado, deve estar preocupado, ele pode estar preocupado. Viu como cabe cada um dos três? Cada um dos três, três aqui, ó, bem aqui assim, ó, ok? Então, ó, é 10 da noite. A cafeteria, gente, tá certo? Deve estar fechada. Matt corre 10km todo dia. Ele poderia estar em forma? Pode estar em forma? Talvez esteja em forma. Many people are ordering the new sandwich. Muitas pessoas estão pedindo o novo sanduíche. Deve ser bom, deve ser bom, pode ser bom, talvez seja bom. Então, um dos três dá certo, tá certo? Reescreva as frases usando may, might or could. Gente, pode parar o vídeo a qualquer momento para conferir as respostas, tá? Eu estou indo rápido, você pode parar porque a gente tem tempo curto. Tempo é dinheiro, né, gente? Então, vocês têm muita aula para assistir, não dá para ficar preso na aula de inglês. Então, I think Tom wants to go to the party. Eu acho que o Tom quer ir para a festa, ok? Então, você vai escrever, ó. Tom might want to go to the party. Tom may go, may want to go to the party. Você escolhe aí como é que fica, do jeito que você quiser. É possível que você verá o John no centro porque ele também trabalha lá, tá certo? Então, você, talvez, você poderia, você pode ver o John lá no centro porque ele também trabalha lá. Número três, é possível que eu estudarei no Japão quando eu crescer. Eu, talvez, estudo no Japão. Eu, talvez, estude no Japão. Eu poderia estudar no Japão. Eu devo estudar no Japão. Eu posso estudar no Japão, tá certo? Quando eu crescer, tá certo? A próxima item. Going to the conference tomorrow is a possibility for me. Ir para a conferência amanhã é uma possibilidade para mim. Então, eu, talvez, eu poderia, eu posso, né? Ok? I think they have the flu, eu acho que eles pegaram resfriado, ok? E extreme rain possibly causes flu. E chuva extrema, muita chuva, possivelmente causa inundações. Ok? Então, pode causar, poderia, né? Talvez cause, poderia causar, pode causar, ok? Fica aí as respostas. Dá para você escolher qualquer um, tá bom? Agora está pedindo o seguinte, ó. Leia os diálogos e circule as respostas corretas. Mais do que uma opção é possível, tá certo? O tio ficou aqui em cima, ó. Pronto, o tio saiu. Opa, o tio agora está dançando que o mouse travou. Pronto, beleza. Então, ó. Eu apoio os direitos do refugiado. Você pode dizer me too, pode dizer I do too. I support, eu apoio. Presente simples. Então, eu uso do, tá certo? Número dois. I don't like the idea of immigrants being deported. Não gosto da ideia dos imigrantes serem deportados. E aí você pode dizer I don't like it either or me neither, tá certo? Porque está na negativa, gente. Então, tem que ser either ou neither. Aqui está na afirmativa, por isso que é o to. Número três. Eu acho que as mulheres são iguais aos homens. Aí você vai dizer I do too. Pode dizer I think it too, ok? Ou me too, tá bom? Mas não tem a opção do I think it too. Aqui, então é I do too, me too. Porque a frase está na afirmativa. Não pode ser either. Eu acredito que cada país deveria receber e ajudar refugiados. Gente, se está na afirmativa, não pode ser neither e não pode ser either. Então, só pode ser me too. Número cinco. Eu não concordo com esse ponto de vista. Se está na negativa, não pode ser too. Não pode ser too. Tem que ser me neither. Tá bom? Pode pausar. Volta a explicação quantas vezes quiser, tá? Se for afirmativa, é com too. Se for negativa, either. Afirmativa, com too. Afirmativa, com too. Negativa, com either or neither. Tá bom? Bora lá para a próxima questão da terafa de casa. Ok? A questão oito. Você vai ler os pares das questões, tá certo? E escolher se elas têm o mesmo... Se elas significam a mesma coisa e dê se elas têm significados diferentes. Então, ó. É só traduzir que você consegue descobrir. Tem uma possibilidade que essa pessoa na foto seja minha prima Jane. Essa pessoa na foto poderia ser minha prima Jane. É a mesma coisa. Né, gente? Ok? These shoes look expensive. Essas vezes sapatos parecem caros. Esses sapatos não poderiam ser caros. Gente, se parecem ser caros, claro que eles poderiam ser caros. Então, o significado é outro. Tá certo? É claro que o significado é diferente. D de diferente. Agora, o tio está aqui bem no meio. O tio vai sair do meio das respostas. Sai do meio, tio. This might be our bus. Esse pode ser nosso ônibus. É possível que esse seja nosso ônibus. É a mesma coisa. Tá certo? Bem no significado. Tá bom? Não estou certo que esse é o meu estojo. Esse pode não ser meu estojo. É a mesma coisa, gente. A mesma coisa. Eu não estou certo. Pode ser que não seja. Tá certo? Número cinco. Isso talvez não seja a melhor ideia para resolver o problema. Essa é provavelmente uma boa ideia. Gente, se não pode... Se talvez não seja... Como é que eu vou dizer que provavelmente é? Então, a diferença... É diferente a resposta. Tá bom? Ok? Vamos lá para a nossa próxima questão. Você vai cortar. Ok? Cortar os erros nas afirmações abaixo e corrigi-los. Gente, o erro aqui é I. Você não diz I too. Você diz me too. Por isso que eu já coloquei aqui a palavra que você vai usar para corrigir. Tá? Está dizendo aqui o número dois. Are you taking an umbrella? Você está levando um guarda-chuva. Poderia não chover, gente. Poderia não chover? Não. Poderia chover. Ok? Poderia chover. Não. Could. Tá bom? Não pode ser couldn't. Eu acho... I think you might not like this book. Eu acho que você não... Você pode não gostar desse livro. Você quer emprestar? Você quer pedir emprestar? Você quer pegar emprestar? Tá bom? Ok? Gente, se eu estou dizendo que você não vai gostar... Então, está errado, né? Eu vou dizer que você pode gostar. Eu acho que você pode gostar desse livro. Quer pegar emprestar? Tá bom? Número quatro. I don't think people should gossip. Eu não acho que as pessoas deveriam fofocar. Tá certo? Gente, eu não digo I think so too. I don't think it either. Tá certo? Ok? I don't think so either. Tá bom? Ou então, me neither. Tá certo? Neither do I. Ainda tinha essa opção aqui que o tio não colocou, né? Me neither. I don't think so either. Tá bom? E número cinco. I don't like selfish people. Eu não gosto de pessoas egoístas. Aí não é. Ninguém diz me too numa afirmativa, né? Numa negativa. Negativa, gente, é com either. Só nas afirmativas aqui é com to. Tá bom? Beleza? É isso aí. Nossa tarefa de casa corrigida. Mission accomplished. Missão cumprida. Abra agora o seu livro no Language Reference. Página 121 e 122. Pause o vídeo aí pra dar tempo de você abrir o livro. Porque eu sei que algumas pessoas demoram um pouquinho pra conseguir abrir o livro. Vamos lá? Pra nossa página. Ok? Tá aqui. O tio tá no meio da tabela, gente. Vamos corrigir isso aqui. Porque isso não tá certo. Pronto, gente. A tabela ficou no limite. Eu não posso afastar mais do que isso. É uma tabela explicativa do May, Might and Could. Afirmativo, negativo, interrogativo e as respostas curtas. A gente já fez isso na aula passada. Mas eu vou traduzir aqui pra você as frases, pra você não ficar com dúvida e você aprender novos vocabulários. Tá certo? O Bob talvez esteja atrasado porque ele não ouviu o alarme disparar, desligar. Tá certo? Porque ele não ouviu o alarme desligar. Tá certo? O Bob pode estar atrasado porque ele não ouviu o alarme desligar. O Bob, tá certo? Poderia estar atrasado porque ele não ouviu o alarme desligar. Gente, veja como praticamente é o mesmo significado. Ela talvez não esteja em casa porque ela gosta de ir dar uma caminhada de manhã. Ela gosta de sair pra uma caminhada de manhã. Tá certo? Ok? Então, veja o que vai acontecer. O may eu coloquei o not. Mesma coisa, gente. Só colocar o not do may. Entre o may e o verbo base. Tá certo? E aí fica tudo corrigido, tudo certinho. A mesma coisa. Might not be, could not be ou couldn't be. Tá certo? Não tem contração do may not nem do might not. Só do could vira couldn't. Tá bom? Quando eu coloquei aqui na afirmativa. sujeito, modal, sujeito, modal, sujeito, modal, sujeito, modal, sujeito, modal, sujeito, modal. Aqui vai ser modal, sujeito. Tá certo? Então, talvez seu cachorro esteja se sentindo esquisito porque ele tá doente. Talvez seu cachorro esteja esquisito porque ele tá doente. Não é não? Sim. Ele talvez. Não, ele talvez não. Ok? Pode ser o cachorro esteja se sentindo esquisito porque ele tá doente. Sim, ele pode. Não, não pode. Tá certo? Poderia ser o cachorro esteja se sentindo doente porque ele tá doente? Porque ele tá sentindo esquisito porque ele tá doente? É, poderia. Não, não poderia. Tá certo? Então, os modais, os verbos modais may, might e could podem ser usados... Olha aqui, gente, como é intercambiavelmente em inglês. Interchangeably. Ok? Intercambiavelmente. E expressar a ideia de possibilidade com um pequeno grau, com um fraco grau de certeza. Ok, gente? Vamos lá pra fazer exercício porque nós temos vários pra você fazer. Escolha a melhor opção pra completar cada frase. Eu já coloquei a resposta pra gente ganhar tempo. Did you hear that noise? Você escutou aquele barulho? Gente, ó. Eu poderia dizer, ó. Pode ser o cachorro do vizinho. Poderia dizer isso? Poderia. Poderia ser o cachorro do vizinho? Sim. Ok? Mas, gente, ó. É pergunta. O modal tem que vir na frente. Tá certo? Então, a letra A não pode. Pode ser a letra B. Poderia ser a letra C. Aí, eu tenho que ver a segunda alternativa pra ver se corrige, tá? Eu não acho. Eles estão... Eles saíram pelo final de semana. Então, gente, vocês saíram pelo final de semana. Não poderia ser o cachorro, né? Pode ser o cachorro. Gente, se eles saíram, tá certo? Devem ter levado o cachorro. A gente imagina isso, tá? Então, ó. Poderia... Talvez seja o cachorro. Ah, então eles saíram pelo final de semana. Então, deve ser o cachorro. Eu concordo mais com a letra B. Faz mais sentido, tá? Poderia ser o cachorro do vizinho? Não poderia ser o cachorro porque eles saíram. Tá bom? Levaram o cachorro. O cachorro é pequeno. Será que esse cachorro é pequeno? Número 2. Alguém está batendo na porta. Ó. Pode ser o Sam. Não poderia ser o Sam. Talvez seja o Sam. Tem que ver o final, né? Ó. É Sam. Então, ó. Não poderia ser o Sam. Talvez não seja o Sam. Pode ser o Sam. Ele tá na China, gente. Se ele tá na China, tá? Eu posso até dizer. Alguém tá batendo na porta. É o Sam. Pode ser o Sam. Não poderia ser o Sam. Certo? E aí, ó. Se eu disser. Se eu disser. Talvez seja o Sam. Aí eu vou dizer assim. A outra opção, ó. É. Deve ser o Sam. Tá na China. Não. Não pode, ó. Deve ser o Sam. Tá na China. Não. Talvez não seja o Sam. Ele tá na China. Ok? Gente, faz mais sentido aqui, ó. Deve ser o Sam. Ele, né. Não poderia ser o Sam. Ele está na China. Tá bom? Faz mais sentido a letra A. Do que eu dizer. Não poderia ser o Sam. Aí. É. Talvez não seja o Sam. Ele tá na China. Como assim? Se eu tô dizendo que não poderia e eu vou dizer. Talvez não seja ele tá na China. Eu ia dizer. Claro que não. Não. Não poderia ser ele de jeito nenhum. Tá bom? Ok? No item. No próximo item. Item 3. Eu não consigo encontrar meu telefone. Você sabe onde é que tá? Olha. Ele vai dizer. Talvez não esteja aqui. Talvez você deixou na escola essa manhã. E aí ele vai dizer. Não poderia. Não poderia estar na escola. Eu tava usando cinco minutos atrás aqui em casa. Tá bom, gente? Essa é a resposta. A resposta C. De casa. Tá bom? Vamos lá. Continuar aqui. Tá pedido número 2. Complete os diálogos usando may, might, or could e os verbos em parênteses. Na forma correta. Tá bom? Ok? Gente. Aqui mais uma vez. Dá possibilidade pra várias respostas. Você vai colocar o modal e o verbo. Modal e o verbo. Modal e o verbo. Porque o verbo não muda quando você usa o modal. Não muda. Então pronto. É só colocar o verbo e o modal. Verbo e o modal. Verbo e o modal. Eu escolhi o may. Lembra que da outra vez eu coloquei o could? Agora eu escolhi o may. Tá certo? Porque escreve menos. É menos letrinha pra digitar. Então ó. Funciona do mesmo jeito. Você decidiu o que você vai fazer no seu aniversário? Ainda não. Mas eu talvez dê uma festinha. Você vai enviar convites para a classe? Para a turma inteira? Não tenho certeza. Eu talvez convide somente alguns amigos. E quem fará o bolo? Eu ainda não sei. Mas talvez não seja a Renata porque ela não cozinha de jeito nenhum. Gente, essa pessoa não tem certeza nenhuma na vida, né? Mas é isso mesmo. Vamos lá para a próxima questão. Próximo item. Está dizendo aqui ó. Você vai de novo completar os verbos. Modal mais o verbo. Modal mais o verbo. Modal mais o verbo. Tá bom? Você vai colocar desse jeitinho. Bem bonitinho. Então ó. Quando você vai para o shopping. Não tenho certeza. Eu talvez vá logo depois da escola. Você vai comprar um presente para a Lucy? Sim. Mas eu não sei o que vou comprar para ela. Eu talvez compre para ela um novo pá de óculos de sol. Ah, parece uma boa ideia. Você vai com a sua irmã? Você está indo com a sua irmã? Eu não sei. Gente, esse povo é cheio de dúvida, né? Ela talvez não seja capaz. Não sei, né? Não esteja podendo ir comigo. Ela é muito ocupada. Ela está muito ocupada estudando para as provas dela. Ok? Gente, para o vídeo. Acompanhe a tradução. Anota as palavras que você aprendeu. Tá certo? Vai melhorando o seu inglês aí. Que eu tenho certeza que você, depois do final do nono ano, você vai estar com o inglês muito melhor do que quando você começou o nono ano. Tá certo? E aí, de novo, a explicação longa do to either and neither. Que a gente viu no vídeo passado. Mas a gente está vendo de novo. Para sentar a sua cabeça. Tá certo? As palavras to either and neither são usadas para mostrar concordância. Para mostrar que você concorda. Para juntar duas orações afirmativas, você usa o to. Tá certo? Mateus está nadando e Maria está nadando também. Então, eu vou dizer duas frases. Matthew is swimming. Maria is swimming. Então, eu vou juntar as duas frases. Matthew is swimming. Maria is swimming too. Ok? Kate believes in gender equality and I do too. Então, duas frases. Kate believes in gender equality. I believe in gender equality. Então, eu vou juntar as duas. Kate believes in gender equality and I do too. Juntei duas frases que são afirmativas. Eu junto a afirmativa com too. Tá bom? They think everyone should have equal opportunities and I think so too. Então, são duas frases. They think everyone should have equal opportunities. Ponto. I think everyone should have equal opportunities. Ok? Então, para juntar as duas frases, eu acho que todos deveriam ter oportunidades iguais. E eu acho isso também. Ok? Por outro lado, otherwise, por outro lado, a gente usa either. Se é uma partícula negativa na mesma frase. E neither, se o verbo é na forma afirmativa. O neither deve ser seguido por um auxiliar afirmativo ou usado na expressão me neither. Gente, eu sei que está complicado aqui. Mas é só você lembrar do neither do I. Tá certo? Ok? Me either. Tá bom? O neither é, olha, do I. Eu não digo neither don't I. Eu digo neither do I. Eu não digo neither can't I. Eu digo neither can't I. É isso que eu quis dizer. Eu não digo neither I'm not. Diz neither am I. Tá certo? Então, você coloca o neither e o verbo do positivo na afirmativa. Porque você não pode negar duas vezes. Porque menos com menos dá mais. Se você negar duas vezes, você está afirmando. Mas isso é o tema filosófico para uma outra aula. Então, vamos lá. Matthew isn't swimming and Maria isn't swimming either. São duas frases. Matthew isn't swimming. O Mateus não está nadando. Maria isn't swimming. Então, o Mateus não está nadando e a Maria não está nadando também. Mas é either. É porque as frases, os verbos estão na negativa. Ok? Posso também dizer assim. Matthew isn't swimming. And neither is Maria. O Matthew não está nadando e nem está Maria. Tá bom? Olha aqui. O verbo está na afirmativa. Então, eu usei neither. O verbo continua na negativa. Eu usei either. Mas as frases todas têm um sentido negativo. Eu estou concordando com a frase negativa. Aqui eu estou concordando com a frase negativa. Então, ó. Matthew doesn't like inequality and Maria doesn't either. O Mateus não gosta de desigualdade e Maria também não gosta. Matthew doesn't like inequality and either does Maria. O Matthew não gosta de desigualdade e nem a Maria. Tá bom? E aí, ó. I don't like this movie. Eu não gosto desse filme. Nem eu. Me neither. Ou aqui, porque aqui, ó. Está na negativa. Posso dizer me either? Também, gente. Também posso dizer. Posso dizer neither do I? Pode também. Ok? Pode também. Vamos fazer exercício que a gente descobre e tira as dúvidas. Lembrando que a gente vai ter o nosso encontro à tarde. Quinta-feira, tá? No vídeo eu nem devia dizer o dia, porque depois eu tenho que dizer a data, a hora, né? Esquece. Você sabe, olha lá no grupo do WhatsApp que tem o dia e a hora do nosso encontro, do nosso acompanhamento de atividades, tá bom? Escolha a opção correta em cada frase, tá bom? Bobby não é muito religioso. E o James? Bobby isn't very religious and James... Vamos lá, gente. Olha a opção aí. Vou colocar já as respostas pra vocês, tá certo? Vamos lá. Vou colocar aqui as respostas pra vocês. O Bobby não é muito religioso. E o James, ok? James isn't either, tá bom? Ó, isn't either, ok? E eu poderia colocar neither is James, mas não tem essa opção aí no livro. Tá bom? Vou colocando aqui as respostas pra vocês vagarosamente. They are helping refugees find a shelter. And Sally... Ok? Olha aí, ó. E a Sally, gente? Ó, tem duas opções aqui, ó. Deixa eu olhar aqui no livro, duas opções. Sally is doing to. Ok? Sally is doing to. Tá certo? Ok? O que você acha sobre o livro que você acabou de ler? Eu amei. E você? Eu também. Gente, ó, ela afirmou. Então, é to. Tá certo? Ó, eles estão ajudando os refugiados. To. Afirmativo. Isn't, é either, tá bom? Ó, negativa. Então, com certeza, com certeza eu vou usar either or neither. Tá bom? No item 4. Tá bom? Então, ó. E é neither am I, porque aqui tá na negativa. Se tem neither, eu tenho que colocar o verbo na afirmativa. A Beth não tá muito interessada em política e nem estou eu. Ok? Número 5. Nós acreditamos na justiça pra todos e eles também. Ok? E eles acreditam também. A Carol não se sente bem sobre a desigualdade. Nem eu. Tá bom? Na questão 4, gente, ó, o que a gente vai fazer? Já coloquei a resposta aqui sem querer, ó. Vai ficar aí, tá bom? Você vai juntar as duas frases. Gary wasn't sleeping. Brian wasn't sleeping. Então, ó. Gary wasn't sleeping and Brian wasn't sleeping either. Posso dizer também Gary wasn't sleeping and Brian was, ok? Was sleeping neither was Brian. Ó, Gary. Fazer de novo, tá? Gary wasn't sleeping and Brian wasn't sleeping either. Ou Gary wasn't sleeping and neither was Brian. Ok? Essa é a resposta aí da primeira. Gary wasn't sleeping and Brian wasn't sleeping either. Gary wasn't sleeping and neither was Brian. Ok? A mesma coisa você vai fazer com a 2, ó. Jacob is working hard. Jeffrey is working hard. Então, Jacob is working hard and Jeffrey is working hard too. Só tem essa opção, gente. Não tem outra opção. Tá bom? Só tem essa aí. Tá bom? E a última aqui, ó. Mike doesn't eat pizza. Vera doesn't eat pizza. Então, Mike doesn't eat pizza and Vera doesn't eat pizza either. Ou Mike doesn't eat pizza and Vera likes pizza and neither does Vera. Ok? Mike doesn't eat pizza and neither does Vera. Oh, look. Vera is missing here. Ok? A próxima, ó. Rachel isn't tired. Maggie isn't tired. A Raquel não tá cansada e a Maggie não está cansada. Então, Rachel isn't tired and Maggie isn't tired either. Ou então, Rachel isn't tired and Maggie and neither is Maggie. Tá certo? Ok? Número cinco. Sam não foi pra escola e Peter não foi pra escola. Então, Sam didn't go to school and Peter didn't go to school either. Sam didn't go to school and neither did Peter. Ok? Aqui, gente, ó. Our house isn't big. Their house isn't big. Nossa casa não é grande. E você tem que escolher, gente, ó. Ou bota theirs ou bota their house. Então, eu posso dizer, ó, nossa casa não é grande e a deles não é grande também. Ou, nossa casa não é grande e a casa deles não é grande também. Ou eu posso dizer, our house isn't big and neither is theirs. Aí você para aqui na barra. Ou então eu digo, nossa casa não é grande e nem é a casa deles. Tá bom? Ok? Pode voltar quantas vezes quiser no vídeo aí, gente. Ok? Homework. Review 3, página 60. Tá bom? Review 3, página 60. Essa é a tarefa de casa. Tá bom? Um abraço. Tchau.